Salve, salve galera, tá entrando no ar mais uma edição ao vivo do Radar na sua telinha, seja na sua TV pelo sinal digital da TVE, seja no seu computador ou dispositivo móvel pelo nosso site tve.com.br na aba TV ao vivo. E no programa de hoje tem entrevista sobre o festival Viva Cultura que acontece neste final de semana em Porto Alegre. Tem notícias sobre o mundo da música e da cultura pop no tradicional quadro antenado. E para fechar a semana com chave de ouro, quem faz o som ao vivo no estúdio é a banda Apocalipse. Vamos de som? Música 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 Promover a cultura e as mais diversas manifestações artísticas. Esse é um dos objetivos do Festival Viva Cultura que acontece neste final de semana. O evento é promovido pela Livraria Cultura. Música 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 E para reafirmar essa posição da Livraria Cultura, que não é só uma loja que vende livros, discos, é um espaço de experiência cultural. A gente tem aqui em Porto Alegre, por exemplo, o Teatro Eva Herrs, dentro da Livraria Cultura, que cada vez mais tem uma programação super forte, com shows, espetáculos de teatro, valorizando a cultura local. Bacana. E vai rolar em outras cidades também o evento. Vai rolar em outras cidades, em quase todas as lojas da Livraria Cultura. Muito bacana. E como é que surgiu essa proposta? A ideia era essa mesmo. A gente está num momento em que qualquer manifestação de cultura hoje é uma manifestação de resistência. Os nossos espaços estão cada vez mais privados. O livro também está num momento difícil. Então, a ideia é trazer o nosso público para dentro da loja para voltar essa imagem de... Tem muita coisa acontecendo sempre na cultura. Mas a ideia é poder celebrar num dia só o teatro, a música, a literatura. Então, é uma programação que a gente passa por todas as linguagens para estar todo mundo junto, trocando essa experiência mesmo. E é uma programação de 20 horas, né? 20 horas. De programar ao longo do final de semana. O que o público aqui de Porto Alegre vai conferir? A gente tem uma programação que vai passar especialmente por música. A gente tem o foco voltado para a música aqui, mas vai ter teatro e literatura também. No sábado, tem encontro de leitura. Tem uma série de pocket shows. Os destaques, eu poderia citar, 50 tons de pretas, que são maravilhosas, que estão fazendo samba e estão aparecendo muito, que é um grupo que eu, particularmente, gosto muito. E elas já tocaram lá conosco. Mad Blush vai fazer um show também, um pocket show. Ela faz um pop, um som pop, assim, muito bacana. Acústicos Valvulados, né? Para quem sente saudades aí dos anos 90 e nesses anos 2000, vão estar fazendo um show lá conosco também. No domingo, o principal seria o foco da literatura, que é o recital com o Fabrício Carpinejar, que, além de ser um autor, ele é cliente nosso, é um parceiro também. A Gabriela Leri, que é uma da nossa nova geração de canta-autoras aqui de Porto Alegre, que tem um trabalho incrível e que está lançando videoclipe agora também. Aqui em Porto Alegre, eu diria que os destaques são esses, e a programação foi feita através de convidados nossos. A ideia mesmo é que cada loja traga a característica do estado onde está. Então, a ideia são artistas locais. E a gente abriu um edital também que ficou no ar ali em fevereiro para artistas que não têm ainda o seu trabalho divulgado em grandes meios, mas que gostariam de participar. E a gente fez uma curadoria. Bacana. E vocês têm previsão de ter outras vezes esse evento? A ideia é essa. Esse é o primeiro, ele foi feito de forma toda colaborativa, de acordo com esse momento em que a gente está. Mas a ideia é que a gente consiga trabalhar e ter outras edições. Tomara que sim. Tem alguma ideia de periodicidade? Se vai ser uma vez por ano? No primeiro momento, a ideia seria o ideal e seria lindo que fosse uma vez por ano. A gente ainda não sabe. Amanhã são os dias que vão... Começa amanhã, amanhã e domingo. São os dias que vão dar esse termômetro para a gente. Tá certo. E para o pessoal que quer ter mais informações, mais acesso à programação, está no Facebook, site da livraria? No Facebook, que é o acesso mais fácil, que todo mundo acessa. Então, é Livraria Cultura, o Facebook. E tem o evento lá. Só buscar Livraria Festival Viva Cultura, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Tem toda a programação ali. Tem o site da cultura também, que é livrariacultura.com.br barra festival Viva Cultura. E Instagram, enfim, a programação está aí. E a programação é quase toda gratuita, né? Isso. Aqui em Porto Alegre, os shows, o que é uma coisa muito bacana, a ideia é que os shows vão acontecer todos no centro da loja. Então, é acesso para todo mundo, tem espaço para todo mundo. E a gente tem um espetáculo que vai ser pago, que é um espetáculo de teatro da Cômica, que é o Sertão em Mim, que é baseado no livro Grande Sertão Veredas. É um monólogo bem interessante. Então, indica o preço popular a 20 reais também, a venda na livraria. Maravilha. Então, muito obrigada, Ariane, pela entrevista. Lembrando, então, que o Festival Viva Cultura vai acontecer nos dias 6 e 7 de abril, na Livraria Cultura de Porto Alegre. E a gente aqui no Radar vai para um rápido intervalo. Já voltamos. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Girl, girl, pull from the hoop is you Girl, girl, need all strongly every day Girl, girl, pull from my soul And the seeds from my dreams Girl, thoughts, heroes that betray you Girl, girl Good, good, oh no Good to keep yourself my suffering Good, good because it hurt my soul Good 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 Amém. 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 Tá aí a Apocalipse completando 35 anos, né galera? Como é que vocês estão? Tudo bem? E aí, boa tarde em primeiro lugar. Boa tarde. É uma honra mais uma vez a gente estar aqui no Radar e tá tudo tranquilo, não é melhor? A gente tá fazendo show, a gente tá com um disco novo, então uma banda quando tem projeto tá sempre feliz, né? Que bacana. E esse disco novo que você fala é o disco de lançamento, o disco dos 35 anos, de comemoração dos 35 anos do grupo? É, é um concerto dos 35 anos que a gente fez na reitoria da URGS, né? E foi lançado, ele tá disponível praticamente todo no YouTube, né? E no canal oficial da banda, o Apocalipse TV. E a gente lançou o áudio como nas plataformas digitais. Então ali no Deezer, Spotify, todos eles, no canal oficial da banda, né? A gente tem esse álbum. E no disco vocês gravaram só as músicas já conhecidas ou tem algumas músicas inéditas? Bom, a gente sempre faz alguma coisa diferente. Então assim, inclusive aqui, a gente abriu com uma canção que é Not Like You, né? Que eu comecei ali a capela, a gente já mudou um pouco o arranjo, então a gente sempre faz isso. Nenhum álbum, independente de ser estúdio ou ao vivo, as coisas são iguais. Então a gente retrabalhou algumas canções, colocou algumas... Eu acho que tem quatro canções ali que são inéditas. Que foram algumas, inclusive, lançadas naquele show. E é muito legal, no ao vivo, você consegue sacar direto a vibe do público pra ver se aquele som tá no caminho certo. E ali foi muito legal isso. Então é uma mescla. Tem coisas novas, tem coisas não tão novas, né? Como o Phil Collins, por exemplo, no Gênesis, ele sempre diz, né? Coisas novas e não tão novas. No nosso caso, com 35 anos de banda, é mais ou menos assim. Não tão novas, mas sempre repaginadas com algo atual. Bacana. E agora, no dia 13, no sábado da outra semana, tem um show, né? No Opinião, no Rock in Beera. Vocês vão tocar as músicas desse disco? A gente vai tocar... O 7 tá baseado nesse álbum. E nós vamos fazer a abertura lá do Rock in Beera, né? Sempre abre uma banda autoral. E nós somos a banda que vai abrir nessa edição. E aí vai... Como sempre, é uma mescla, né? Então tem coisas novas. E as não tão novas que eu acabei de criar aqui, de trazer. Bacana. E o que mais os fãs de vocês podem esperar pra esse ano? Vocês têm algum lançamento programado? A gente, agora, no início do ano, a gente voltou. A gente tava com um hiato, que tem muito a ver com as agendas de cada um, né? De shows... O ano passado, praticamente, a gente fez bastante... Bem pouca coisa. E agora, pra esse ano, então, a gente retomou. A gente tem alguns shows pra Serra, que estão pra fechar aí. E também pra outros estados. Tá? Eu prefiro não dizer agora... Por dois motivos. Um, pra gente, né? Pensar positivo, às vezes, né? Como são principalmente festivais. Então... E dois, é exatamente pra convidar o pessoal pro Facebook da banda, pras plataformas digitais. Claro. Porque todos os nossos paradeiros estão lá. Então, e muitas vezes, fecham coisas, né? Quando... Por exemplo, aqui no estado, a gente tá perto. Então, muitas vezes, fecham shows, assim, até em cima da hora. E a gente tá aí pra isso. Então, é muito legal, né? Bacana, então. Convido a todos pra acessar. Bacana, então, pro pessoal de casa. Rock and Beera, no próximo sábado, dia 13 de abril. A partir das 11 horas da noite, no Opinião, né? José do Patrocínio 834. E a gente, por aqui, fica com mais música, né? O Radar volta na segunda-feira, às seis da tarde. Tenham todos um ótimo final de semana e vamos curtir mais Apocalipse. E a gente tem no começo... Let's... A gente tem no começo as um cloreτο. A gente tem no começo e não разр read. A gente tem no começo. Señal dida o outro caso, antes que... ?!" Música Música Mr. Urquhart's financial made of dirty land with some people's lives. Música Mr. Urquhart's got a plan to be stronger than ever, man. Música 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 Música